Nós vamos trazer aí a reportagem da Indira. É o seguinte, as chuvas caem no estado do Piauí e a todo momento as autoridades vão monitorando o nível da água dos rios Poti e Parnaíba. São os dois principais rios do estado. Ontem Gorete Santos já nos trouxe informações a respeito do rio Igarassu, que é o rio que alimenta o porto das barcas e que faz com que a população de Parnaíba esteja um tanto assustada com o volume das águas. Mas a boa notícia é que Parnaíba e Poti parecem já ter o volume da sua água reduzido. Vamos acompanhar na reportagem de Indira Gomes. Para bom observador, uma imagem basta. Baixou foi muito. Em Teresina, a maior cota do velho monge foi dia 14, quando atingiu 5 metros e 32 centímetros. Agora está 97 centímetros a menos, 4,35. A água que faz subir o nível do rio Parnaíba na capital é a que é liberada da barragem de Boa Esperança. Passa primeiro por Floriano, chega a Teresina e segue por Luzilândia rumo ao litoral. Por isso, o nível máximo atingido aqui em Teresina é o nível máximo em Luzilândia, mais ou menos 48, 72 horas depois. E se a cota do rio está baixando aqui, é bem provável que no fim de semana as famílias desabrigadas em Luzilândia já consigam voltar para casa. Boa Esperança está com 87,7% do volume de armazenamento. Dias 12 e 13 liberou 1.300 metros cúbicos por segundo, o que provocou as inundações em muitas cidades. Desde ontem, passam pelas comportas da barragem 600 metros cúbicos por segundo, menos da metade do que foi dispensado há uma semana. Em Floriano, o nível mais alto foi dia 13, com 6,60 metros. Hoje está com 4,10 metros, baixou 2,5 metros. Em Luzilândia, o ápice foi dia 17. O Parnaíba chegou a 6,04 metros. Agora está com 5,91, só 13 centímetros a menos. A bolinha vermelha no mapa de monitoramento da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, confirma que Luzilândia ainda está na cota de inundação. Precisa reduzir 21 centímetros para aliviar o nível de referência. No momento, a cidade de Luzilândia ainda continua, o rio Parnaíba apresentando cotas acima da cota de inundação. Então, o último valor que a gente tem registrado é 5,94 metros, mas ele já está apresentando uma clara tendência de redução. Então, a nossa perspectiva é que nos próximos dois a três dias, o rio baixa para valores abaixo da cota de inundação. Em Barras, a preocupação continua. A cidade não sofre os efeitos da barragem, é água de chuva mesmo. O nível do rio Maratauã subiu 9 centímetros nas últimas 24 horas, atingindo a cota máxima de 4,84 metros na manhã de hoje. A tendência é que ele não suba mais tanto, já que houve uma redução das precipitações, mas continua muito atrelada a essa perspectiva de chuva. Então, essa região aí de Barras, Esperantina, Piracuruca, então houve precipitações muito grandes nesse mês de abril. A gente estava dando uma olhada aí, o total precipitado já passou de 300 milímetros, então são valores muito consideráveis. Então, isso que provocou esse quadro que a gente observa hoje em Barras, em Esperantina já um pouco menos, pela redução das chuvas nos últimos dias. Em 18 dias, somaram 301 milímetros de água caindo do céu em Barras. Em Esperantina, o acumulado no mês é de 369 milímetros. Ontem, o rio Longar chegou à marca de 8,69 metros em Esperantina. Baixou apenas 23 centímetros nas últimas 24 horas. Nós temos agora, depois de semanas ou até o mês todo de chuvas, chuvas bem volumosas, agora a gente está observando uma redução nessa quantidade de chuvas, tanto que do centro para o sul do estado não devem acontecer chuvas. E da região centro-norte ao norte, essas chuvas continuam. Mas assim, a área de abrangência dessas chuvas vai ser diminuída, está sendo diminuída. A quantidade de chuvas também diminuída. A quantidade de chuvas também vai ser diminuída. E da região centro-norte ao norte, essa chuva também vai ser diminuída.